Uma camiseta trazia estampada a seguinte frase, não tomo juízo porque já tomo cerveja. O que provoca o humor na frase é, eu não tomo juízo porque já tomo cerveja. Então, nesse caso, o humor é provocado pelo seguinte, o verbo tomar, o primeiro verbo tomar, ele tem valor diferente do segundo verbo tomar. Então, a primeira vez que a gente fala, não tomo juízo, dá uma ideia de o quê? Eu não tenho muito juízo, não. Eu não tenho, eu me mantenho sem juízo. Eu não tomo juízo. Realmente. Então, é a ideia de ter juízo ou não ter juízo. Mas o segundo, porque já tomo cerveja. A ideia de tomar cerveja agora é de beber cerveja. Daí, causando humor. Beleza? A noção, então, que agora a pessoa falou o seguinte, que ela não bebe juízo porque já bebe cerveja. Seria isso. Legal? E nesse caso, seria inadequada a ideia de beber. O que provoca o humor na frase é justamente esse sentido inesperado para esse primeiro verbo aqui. Tá legal? A desconsideração de algo que devia ser falado a sério. Não tem nada a ver. O fato de tomar juízo, tomar cerveja, ter que falar a sério e tal. Não tem nada a ver isso aí. O desprezo pelos conhecimentos tradicionais. Fora agora. O emprego de um sentido inesperado do verbo tomar. Então, ele colocou um sentido diferente de tomar juízo na comparação com tomar cerveja. A ideia de beber juízo, que seria incoerente. Então, alternativa C. A repetição de palavras idênticas, isso não é problema. Isso, inclusive, é um mote aqui para fazer humor. A negação total de uma atitude positiva, nada a ver também. Tá?